A crise econômica gerada pela pandemia de covid-19 em todo o mundo gerou uma massa de desempregados e agravou a fome em muitos países. Mas um fenômeno novo está acontecendo. Uma onda de pedidos de demissão tomou os Estados Unidos e superou até os níveis de antes da pandemia. Só em abril deste ano, quase 4 milhões de americanos pediram demissão. Esse fenômeno não atinge só os Estados Unidos. Segundo uma pesquisa recente, 41% dos trabalhadores do mundo querem deixar o seu emprego em 2021. Você se interessou por essa história? Então, antes de continuar, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações clicando no sininho. Nos Estados Unidos, o problema é mais grave. Entre fevereiro e abril de 2020, o número de desempregados subiu de 5,7 milhões mil para 23 milhões e 100 mil. Depois do choque inicial, governos, empresas e trabalhadores começaram a se adaptar ao novo cenário e o mercado de trabalho teve uma retomada gradual. Antes da pandemia, a taxa de desemprego nos Estados Unidos era de 13,5%. Mesmo com essa recuperação parcial, a porcentagem ficou em 5,8% no último mês de maio, bem abaixo dos 14,8% em abril de 2020. Essa onda de demissões ocorre numa economia em que há mais de 9 milhões de desempregados, de acordo com dados de maio do Departamento de Trabalho. Mas por que os norte-americanos estão deixando seus empregos? Embora sejam muitas as razões individuais pelas quais os trabalhadores se demitem, o pesquisador Anthony Klotz, da Universidade do Texas, afirma que há quatro grandes motivos para a atual onda de demissões voluntárias. A primeira é que muitos funcionários já queriam deixar seus empregos em 2020. Adiaram essa decisão. Segundo ele, entre 2015 e 2019, o número de demissões nos Estados Unidos cresceu ano após ano. Mas o número caiu muito em 2020, dada a incerteza da pandemia. No ano passado, houve quase 6 milhões de demissões a menos nos Estados Unidos do que era esperado. Com o avanço da vacinação e o crescimento da economia, muitos podem ter sentido um cenário mais favorável para decidir a saída do emprego. Segundo fator que pode ter impulsionado esse fenômeno é o esgotamento no trabalho, tanto entre funcionários de serviços essenciais, quanto de pessoas que acumularam funções durante a pandemia. Em terceiro lugar, o professor Klotz aponta os momentos de revelação ou epifania quando um funcionário que pode estar feliz com seu emprego, de repente vive uma situação que o faz querer deixar o cargo. Por exemplo, não conseguir a promoção que esperava ou ver algum colega ser demitido. O quarto motivo para tantos pedidos de demissão seria a expansão do trabalho remoto durante a pandemia. Segundo um estudo internacional, encomendado pela Microsoft, 70% dos funcionários querem que as empresas mantenham uma opção flexível de trabalho remoto. 45% dos que trabalham remotamente têm planos de morar em outras cidades porque já não precisam mais ir para o escritório. A boa notícia é que cada vez mais empresas aceitam oferecer essa possibilidade aos seus funcionários. De acordo com dados da plataforma LinkedIn, anúncios que oferecem cargos remotos aumentaram cinco vezes entre maio de 2020 e maio de 2021. O setor de mídia e comunicação lidera a oferta de empregos remotos, com 27% das vagas, seguido pela indústria de software e tecnologia da informação, com 22%. Nos Estados Unidos, com a grande quantidade de vagas sendo criadas, os salários estão subindo e as empresas oferecem várias vantagens. A JBS, por exemplo, vai bancar a faculdade dos funcionários e de um de seus filhos. Com o avanço da vacinação em todo o mundo e a retomada gradual da economia, muitos trabalhadores vão ter que decidir o que fazer daqui para frente. Uma coisa, porém, parece clara. Funcionários estão priorizando a sua qualidade de vida e buscando melhores condições de trabalho. Resta agora às empresas acompanhar essa nova necessidade.